Tum, din, 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 tum, bum, guitarra chamou tambor Tum, din, 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 tum, bum, chiclete e calipa e sol Se liga, vai! Calipa e sol! Se liga no suíque da guitarra do chiminha balançando e fazendo a galera levantar poeira Na geral, na geral Se liga na batida da viola, lá vem o bolo, chiclete e eu também já sou tieta e caia na folia Na levada do timbal Pedrindo o clima pra se apaixonar Quero ver, quero ver o seu ter em PT Sacudir, balançar, deixa o som te levar Abra o seu coração, solte sua emoção no ar Oh, oh! Digue, digue e, digue te guio, meu beijol me dá calor Digue, digue e, digue te guio, é só me chamar que eu vou Digue, digue e, digue te guio, eu quero te namorar Digue, digue e, digue te guio Tu, 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 trata, din, 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 dum, guitarra chamou tambor Din, 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 chicleta e calypso Din, 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 guitarra chamou o tambor Din, 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 chicleta e calypso Se liga no swing do calypso balançando e fazendo a galera balançar Na geral, na geral Se liga na batida da viola, lá vem o bando de chiclete Eu também já sou diante, caia na folia Na levada do timbal Quebra, quebra Entre no clima pra se apaixonar Quero ver, quero ver O seu tempo em bebê Sacudir, balançar Deixa o som te levar Abre o seu coração Solte sua emoção no ar No ar Digu, 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 oh Bebeja me dá calor Digu, 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 oh Essa é o mechão que eu vou Digu, 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 oh Eu quero te namorar Digu, 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 oh Tum, 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 trampa Din, 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 guitarra chamou o tambor Din, 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 chicleta e calypso Tum, 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 tim, din, 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 E aí